olá amigos tudo bem com vocês sejam todos bem vindos ao natural tv é um imenso prazer ter todos vocês aqui comigo você conhece a tanchagem infelizmente muitos ainda não conhecem o poder medicinal que esta planta possui e quando elas aparecem em seu jardim ou no seu quintal acabam arrancando e descartando ela sem imaginar o quanto ela pode nos fazer bem então no vídeo de hoje vamos compartilhar com vocês sobre as propriedades da planta tanchagem os benefícios que ela pode nos oferecer e também como você poderá usar a tanchagem para melhorar a sua saúde é novo por aqui então entre agora para a família do natural tv se inscreva aqui no canal e ative o sininho para que você seja sempre avisado de todas as novidades que trazemos aqui para todos vocês a tanchagem é uma das plantas medicinais que podem fazer muito bem para a sua saúde há muito tempo ela já vem sendo utilizada como um remédio caseiro para tratar diversos tipos de males como gripes resfriados e inflamações da garganta útero e intestino por exemplo isso porque a tanchagem é riquíssima em propriedades medicinais com uma forte ação antimicrobiana a destringente anti-inflamatória diurética analgésica desintoxicante digestiva expectorante e cicatrizante se não for possível cultivar a tanchagem em sua casa saiba que ela pode ser encontrada facilmente em lojas de produtos naturais ou em farmácias de manipulação a parte usada da tanchagem são as suas folhas raízes e sementes para fazer o chá e você vai aprender a fazer agora então anote os ingredientes você vai precisar de uma colher de sopa de tanchagem e 250 ml de água o modo de preparo é só colocar a água para ferver assim que começar a ferver desligue o fogo e acrescente a tanchagem agora tampe a panela e deixe repousar por aproximadamente cinco minutos espere amornar coe e beba de preferência beba sem adoçar consuma até três xícaras deste chá por dia veja como este chá pode beneficiar a sua saúde melhora a sua visão as folhas de tanchagem contém uma grande quantidade de vitamina a e c e essas vitaminas são extremamente benéficas para a saúde dos olhos porque impedem a degeneração que pode causar cegueira ajuda no tratamento das doenças respiratórias o chá de tanchagem atua como um potente fluidificante das secreções brônquicas ajudando a aliviar a tosse e melhorar a respiração além disso fazer o gargarejo do chá de tanchagem ajuda a tratar os problemas da garganta como a faringite amidalite e laringite ajuda em diversos problemas internos o chá da tanchagem também pode ser usado para aliviar as infecções urinárias pode ajudar a tratar os problemas do fígado azia problemas estomacais diarreia e também serve como um diurético para reduzir a retenção de líquidos contra picadas de insetos para esse tipo de tratamento basta amassar algumas folhas da tanchagem e fazer compressas na pele em cima da ferida e isso vai ajudar na cicatrização da ferida e também vai ajudar a aliviar a dor das picadas dos insetos porém nunca deixe de procurar um médico caso tenha sido picado por algum tipo de inseto ou animal peçonhento para o tratamento de aftas e gengivites é só fazer o bochecho de três colheres de sopa do chá quatro vezes ao dia até alcançar a melhora para o tratamento de inflamações do útero esta erva tem propriedades anti-inflamatórias antibacterianas e cicatrizante muito potentes sendo indicado também em casos de inflamações do útero um bom tratamento caseiro que pode ajudar a complementar o tratamento indicado pelo seu médico é tomar o chá de tanchagem quatro vezes ao dia até atingir a melhora da inflamação pessoal tudo isso é muito bom não é mesmo então aproveita e já compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam conhecer a tanchagem e aproveitar dos seus benefícios como todo remédio mesmo sendo natural não deve ser tomado em exagero tratamento mulheres grávidas e em fase de amamentação não devem consumir este chá quem sofre com prisão de ventre também deve evitar o uso do chá da tanchagem e pessoas que tenham problemas cardíacos ou que sofram com alterações na pressão arterial também precisam ter cautela para o consumo deste chá então antes de iniciar o consumo consulte sempre o seu médico e aí pessoal vocês já conheciam a tanchagem e já sabiam dos seus benefícios conte aqui pra gente vamos adorar conhecer a sua experiência com o chá da tanchagem espero todos vocês no próximo vídeo fiquem todos com deus e até a próxima pessoal gostou deste vídeo dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos e até o próximo vídeo